Fala aí galera, beleza? Vou mostrar aqui como é que vocês vão colocar frequências de ILS, frequência de VOR, frequência de ADF, tudo isso no A320NEL da InBuilds, A320NEL V2. Vi muita gente perguntando, eu também tive essa dificuldade e eu descobri que não é você colocando frequência, é você colocando o identificador daquela estação de rádio. Então no caso, por exemplo, aqui eu vou colocar o identificador lá do ILS de uma das pistas de Brasília, Índia Bravo Romeu. Eu coloco o código do ILS, ele vai dar algumas opções, porque tem duplicações em todo o mundo, o que é o certo é dessa posição aqui. Frequência 110.30 e ele já atribui junto o CRS, não precisa você digitar. De outra forma não tem como você colocar a frequência aqui nessa página de rádio navegação. Aí você pode apagar aqui os dois, vou utilizar alguma outra coisa. A mesma coisa vai valer para o VOR e para o ADF, então você tem que ir pelo identificador, beleza? Por exemplo, aqui no VOR tem um VOR aqui próximo que é o ANP. Coloco aqui, ele identifica a frequência. Tem uma outra estação de VOR aqui perto também, com esse identificador, coloco, ele vai atribuir. Vai ter algumas vezes que você não vai conseguir atribuir, porque ele vai dar erro no database. Por exemplo, eu estou aqui em Goiânia, o identificador é o GNV, a Wolf November Victor, coloco e ele dá na ver na hora em database. Só que quando eu dou o Clear, eu estou aqui no aeroporto de Goiânia, então ele vai puxar o VOR daqui. Não faz o menor sentido isso, mas tudo bem. Para o ADF é a mesma coisa, então eu vou atribuir uma frequência de NDB, por exemplo, aqui é identificador Serra Bravo Golf. Coloco aqui, ele já dá a frequência do canal, tá? Então vai ser a mesma coisa aí para todos. Ah, Nunes, sei lá, não deu certo, mas eu queria colocar mesmo assim alguma frequência. Você pode fazer aqui no painel de rádio, que foi até um amigo meu, me passou o Lucas, valeu Lucas, você foi fera, cara. Então você vem aqui na Standby Neve, tá? No painel de rádio. Certifica, coloco neve. Por exemplo, quero um VOR, beleza. Vou colocar a frequência no Standby. Então vou colocar uma frequência aqui de Anápolis lá, 116.80. Passo para o ativo e agora o Standby vai ser a seletora de CRS, o curso radial. Então vamos supor que eu vou demonstrar isso para vocês, como é que vai ficar. Vou passar aqui para o VOR. VOR, olha lá. Eu vou mexer aqui no CRS. E aí eu vou definindo lá. Olha só que legal. E aqui ele vai te dando o CRS também. Beleza? Então é assim que você vai fazer. Para o ILS também é a mesma coisa, tá? Vamos supor, ah, quero pegar lá o mesmo ILS que eu usei como exemplo. Ali que é a frequência 110.30. Então, 110.30. Passo. Mesma coisa. O CRS. Então aqui mesmo você tem o nome. Standby barra CRS. E aí no caso eu definiria lá para 108 graus. 108. Beleza? E para o ADF, mesmíssima coisa. Então tem aqui a frequência 230 aqui perto. 230, passo para o Active aqui. Ele vai funcionar com a frequência Standby. Beleza? E aí você pode navegar aqui pelos modos. Certo? ADF, VOR e tudo mais. E o LS no caso da frequência de ILS. Quando você mexe lá no Standby neve, você bloqueia a página de rádio neve aqui, porque você está utilizando o Standby neve. Mesma vez que você tira, por exemplo, tira aqui o neve, ele volta, reabilita a página para você fazer as alterações aqui. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço. Valeu. É nóis. Tchau.